. Ora, boas a todos. O meu nome é Alexandre Barbosa e sejam bem-vindos ao próximo nível. Mais um dia, mais um leak. Mas desta vez parece que os rumores são verdadeiros. Estou a falar de God of War 4. Normalmente um leak é composto por uma ou duas imagens colocadas na internet por uma pessoa da qual nunca ouvimos falar. No entanto, desta vez, temos uma galeria completa de imagens. Estamos a falar de imensas imagens. Muitas. É verdade que no passado recente o Estúdio Santa Mónica tem vindo a passar por várias fases de teste para encontrar o seu próximo projeto. No entanto, esperamos ver um anúncio oficial durante a E3. Afinal, será a altura perfeita, uma vez que por essa altura Alexandre Barbosa já estará nas lojas e a Sony precisará certamente de um novo chamariz. Como podemos ver das imagens mostradas. Vemos que em algumas aparece uma silhueta bastante parecida a Kratos. No entanto, e tendo em conta o fim ambíguo de God of War 3, isso não me admirava. Mas vamos lá ver bem as coisas. Kratos tinha motivos para além do matar os deuses. E por isso, nesta nova aventura que supostamente irá transportar o nosso herói para a mitologia nórdica, deverá existir algo deste género também para influenciar uma melhor história. Por isso, a minha aposta está numa reencarnação. Isto claro, a confirmar-se que tudo isto é verdade. Como já disse no passado, eu sou um grande fã de Kingdom Hearts e mal posso esperar para um terceiro capítulo. No entanto, Nomeura continua a lançar pequenos jogos que vão completando a história. Sem realmente avançar com ela. Desta vez, e através de Kingdom Hearts Unchained Cross, vamos diretamente ao início da história, ainda antes das Kid Blade Wars. Aqui a novidade não está no jogo, mas sim na sua data de lançamento para a América. É já daqui a dois dias, dia 7 de Abril. E isto são boas notícias para nós, uma vez que um lançamento americano poderá querer dizer que a Europa não está assim tão longe. E estes foram os nossos destaques para hoje. Se gostaram, façam like, subscrevam o canal e sigam-nos em proximonível.pt para mais notícias e análises de jogos, séries de televisão, cinema, anime, TCG e muito mais. Por isso, vemo-nos no próximo nível pessoal. Como já disse no passado, eu sou um grande fã de Kingdom Hearts e mal podes esperar pelo terceiro capítulo da Sega. Da Sega... Da Sega... Da Sega...